Boa noite Brasil! João Cleber Começa mais um Domingão do João! Você não pode perder as melhores pegadinhas do mundo! As mais criativas! Olha, tem cada pegadinha sensacional nesse domingo, hein? Só pegadinha inédita! Só pegadinha inédita! Você não pode perder! Tá pronto pra rir? Vamos rir! Vamos rir! Tá caído! Vamos rir! Oi João, tudo bem? O que é que salvar a prova hoje? Hoje nós estamos selecionando algumas pessoas, mas na realidade nós vamos ver quem é que aguenta mais tempo a nossa cara de pau! É isso aí! Joab, você, né? Tudo bem, Joab? Sou Rogério, prazer! Isso aqui é a minha sócia, Priscila! Por favor, sente-se! Xiii! Em primeiro lugar, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você. Você tá fazendo faculdade de Direito? Que ano você tá? Terceiro ou quarto ano? Terceiro semestre. Ah, você tá no primeiro semestre ainda? Pô, que bacana, interessante isso. Que a gente pode, inclusive... Provider experiência também. Não, 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 treinar, treinar você da maneira como o escritório gosta de ter seus funcionários. Então, isso pra gente é muito importante. E principalmente você, que tá iniciando uma carreira nova, porque a gente gosta de pegar sangue novo, porque a galera vem com um pique mesmo. É isso que interessa pra nós aqui na nossa empresa. Então, eu já quero dizer de antemão que eu gostei de você. Gostei do seu perfil. Você gostou também, doutora Priscila? Sim, sim. É pra trabalhar, inclusive, na minha casa. É uma colete, tá? Ok, gente. Então, é pra trabalhar diretamente comigo, porque eu quero que essa pessoa esteja 100%... O que que houve? Ixi, o que acontece aí, mano? Você tá passando a perna em mim aqui, cara? Mas desde a hora que eu cheguei, eu tô fazendo isso. Não, como assim? Você não reclamou? Ixi, mano. Por que só agora? Porque eu achei que era só... Pera, olha aqui pra mim, olha aqui pra mim. Então, quer dizer que com a minha sócia é tudo bem? Não, pera, pera, calma. Não, não encosta, não encosta, não encosta. Porque você vai trabalhar a cara. Como você vai passar pra mim? Ela pode, ela não é assédia. Eu não te quero mais. Pode ir embora. Mas ele é fofo. Qual é a tua experiência profissional? Então, já trabalhei dois anos como arquivista no escritório de advocacia, né? Certo. E agora eu saí, já faz um mês que eu tô desempregado, né? É, agora eu tô... Certo. E você mora aqui perto? Eu moro aqui perto, sim. Tá, você não tem nenhum problema, então, com relação a chegar aqui na empresa? Não, eu ia jogando. E você é casado? Tem filhos? Como é que é? Não, eu namoro, eu namoro. Ah, você não tem? Eu sou casado também. Então, Diego, eu tenho uma vaga que é pra início imediato. Certo. Você entendeu? Certo. E, inclusive, é pra trabalhar diretamente comigo. Eu gostei dele. É, eu gostei bastante. Certo. Mas, dá licença um pouquinho, eu vou no banheiro, tá? Dá volta. Dá licença. É bonita, a minha sócia é muito bonita. Então, Diego, como eu tava te falando, eu tô precisando de uma pessoa pra trabalhar diretamente comigo. Você entendeu? O que que houve? É, era você que tava alisando e eu? Eu acho que nós estamos na realidade aqui e nos conhecendo. Eu não tô entendendo. O que que tá acontecendo? Não, não, não. Mas isso o que? Não, não, não. Mas isso o que? Espera aí. É, você é casado? É solteiro? Não, não. Solteiro. É solteiro? Treina também? Treino. Gostei dele. Ah, gostei. Ah, legal, legal. Você é sempre assim, sorridente? Isso, então, às vezes, né, a gente tem que sempre estar sorrindo. Não, porque você tem um sorriso bonito, você é bacana, com nossos clientes, inclusive, né, isso é muito importante. Tá procurando um trabalho na área específica de direito. Ó, eu tô precisando de uma pessoa que seja meu braço direito e esquerdo, tanto que a pessoa vai trabalhar diretamente na minha sala. Entendi. Pra aprender, realmente aprender. Rapidinho, não dá licença. Vou voltar, né? Pode ir, com vontade. Então, vai trabalhar na minha sala, que eu quero treinar essa pessoa, pra que consiga suprir, né, quando eu não estiver aqui no escritório, de todas as necessidades que o cargo, que o cargo... O que que houve, ô Gabriel? Não, não. Eu só tava curioso pela área mesmo, aí eu tô... Sensacional, sensacional. Muito bom, muito bom. Pera, 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 mas não, por quê? Mas por quê? Volta aqui, Gabriel. Graças a Deus a nossa empresa tá crescendo muito, nós temos clientes. Domingo é pra rir, vamos rir, vamos se divertir. A maioria das vezes, né, eu quero ter uma pessoa aqui de confiança. Deixa eu falar, deixa eu falar uma perguntinha. Você é solteiro? Eu sou solteiro. É solteiro? Sim, sim. Treina? Faço academia, tem... Ah, né? Eu sou forte. Gostei, gente. Saúde é muito importante. Minha sócia gostou muito de você e eu também. Eu gostei, mas eu vou precisar ir numa toalete agora. Dá pra você me dar de sempre, por favor? Sim, sim, sim. Como eu tava te falando, eu preciso de uma pessoa que esteja em total harmonia comigo. E gostei muito de você. Realmente gostei. Eu achei que nem vai enrolar mesmo, não vai dar certo. Mas por quê? Não, meu... Explica pra mim por quê. Essa história não tá... Sensação, não, essa pegadinha. Não, pera, explica pra mim o que tá vendo. Bem bolada, bem bolada. Só da perna na minha perna, você tá achando que eu sou o quê? Durante a entrevista inteira, talvez tenha acontecido isso e o senhor não reclamou. Por que ele tá reclamando a mulher? Porque era com a mulher e não o senhor. Quer dizer que com mulher pode? Mulher pode. Mulher pode. Homem não pode. Não pode de jeito nenhum. Não, é falta de companheira. Você é um preconceituoso. Só mesmo, só mesmo. Só mesmo. Você é um preconceituoso. Eu vou te processar. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Volta aqui. E aí, João, tudo bem, meu irmão? Beleza. Beleza. Beleza nada, a coisa tá feia, João. Tá feio o negócio. Tamo aqui na praça pedindo uns trocos pra comer alguma coisa hoje, João. Tá? E amanhã também, né? Pois é, João. Tamo compartilhando até o cobertor. João, a gente já volta, viu, João? Nós vamos pedir um troquinho e já voltamos, viu, João? Segura aí, João, por favor, João. Coisa tá feia, João. Ó o que que esses malucos vão aprontar. Ô, dona, ô, moço. Dá uma ajuda aí pra mim, moço. Moço. Ô, moço. Tem cinco filhos pra criar, moço. Agora eu conheço ela, ela não sabe o que ela tá fazendo. Moço, mas deixa eu falar uma coisa. Por que que eu vou tá na rua pedindo as coisas? Eu não tenho nada pra comer. Me ajuda com qualquer coisa? Ô, muito obrigado. Obrigado mesmo. Vai me ajudar bastante, né? Depois, quando eu melhorar de vida, eu vou ajudar vocês também. Não é bom? E um ajuda o outro, né? Você demorou, bem. Eu tô aqui faz tempo esperando. Oi, amor, desculpa, amor. Olha que cara de pau. Tudo bem? Que cara de pau. É isso aí, não tem gente. Mas quer ser o que, pô? Beijo minha mulher, você quer? Você tem minha bolsa. Eu sei. Minha mulher. Esse vai falar de você, gente? Hã? Esse vai falar de você? É um deles, nós temos cinco. Ah, mas vai trabalhar que você vai conseguir. Se não tem problema é você, bem. Bonito, amor. Tá, vai pro shopping, tá? Vai pro shopping, tá? Agora é meu turno. Deixa eu ir embora, tchau, gente. Ô, calma aí, Alba. Mas como é que eu vou dar? Tchau, tchau. Calma, calma, calma. Segura ele aí, mulher. Segura ele aí, mulher. Segura ele aí, mulher. Vamos ajudar aí. Tem filho pra criar. Dá uma ajuda aí de qualquer coisa. Cinco filhos pra criar sem marido. É fogo, viu? Tá tudo esperando comidinha lá em casa. Ô, obrigado. Vai me ajudar bastante. Ai, ai, graças a Deus chegou. É meu marido. Vem, vem. Vem, vem, vem. Graças a Deus. Graças a Deus. O quê? Oi, amor. Oi, amor. Você demorou, bem? Um beijinho. Ô, o que que é? O que que foi? Você não tá mencionando isso. Eu tô falando que tá passando dificuldade, pede meu dinheiro e não me paga. Mas tô, filha. Dificuldade na gente é bem de vida, hein, filho. Tem carro, tem tudo. Pode ir pro shopping, tá? O cartão de crédito. Ô, patina a mão. Ô, vai pegar meu cartão? O que que é isso aí? Me roubou dois todos, mãe? Pega aí, pega aí. Obrigada, eu vou no cabeleireiro primeiro, depois eu vou lá no shopping. Vai, amor, vai embora, vai. Vai lá, vem, vai lá. Dá um dinheirinho pro coitado aqui do mendigo. Dá um dinheirinho aí, ô, trouxinha. Trouxa. Então, me ajuda aí, amor. Tem cinco filhos pra criar. O senhor sabe que procurar emprego é uma coisa, agora passar fome é outra coisa, né? Mas qualquer coisa me serve. Dois reais, cem reais. Ô, nossa. Olha, obrigado. Deus abençoe, viu? Ah, chegou meu marido. Sensacional essa pegadinha. Muito bom. Muito bom. Como você atrasou. A gente faz isso, é nosso emprego. Oi, amor. Oi, bem. Você demorou, bem. Você demorou. Mas fala, o que que tá acontecendo aqui, né? Falou que ela mendiga tá aqui sentada. O único dois reais que eu tenho, dei pra ela. Mas deixa eu falar. Mas nós somos mendigos mesmo, minha amiga. Nós somos mendigos. Só que somos mendigos diferentes, né? Tem um carro do ano, tem uma parte também. Você tá metendo louco? Dá sua carteira pra ir pro shopping mesmo. Meu cartão ficou em casa. Você vai pro seu apilar, amor? Vai. Vai ter que nunca apelar. Olha que cara de pau. Ô, polícia, polícia. Ô, bebê, que isso? Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Calma aí, ó. Segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Calma, 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 calma. Por favor, tudo bom? Você pode me ajudar com algum trocadinho? Meus filhos, tá tudo sem comida. Você tem uns trocadinho? Ô, vai me ajudar bastante. Obrigada, viu? E você não pode me ajudar aí a comprar alguma coisa pra me comer? É, você compra? É, eu gosto de picanha grelhada. Eu como todo dia. Oi. Oi, eu como macarrão. Vem cá, querida. Tá bom, meu amor? Tudo bom? Isso demorou, ó. Os caras tão mexendo com você aqui, é? Que onda, sei lá. Não, mas peraí, você não me deu. Os caras tão mexendo com você. Espera, calma aí. Deixa eu falar com a minha mulher, ó. Ó, ó, deixa eu falar com a minha mulher. Calma, rapaz. O cara de pau, meu. Minha mulher, pai, minha mulher, pai. Ó, pega, 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 pega. Deixa eu dar bolsa aí, pai. Tá pegando, tá pegando. Tá pegando. Deixa eu dar bolsa, mano. Vamos, vamos, vamos. Pode pegar, bobo, o cara é roubado mesmo. Pode pegar, seu tronco. Pega aí. E aí, João, beleza? O negócio é o seguinte. O que você vai voltar hoje? Tem um cara aqui que tá me provocando. Mas hoje, quando eu pegar ele, não vai sobrar nem meio. E aí, eu não tô nem aí, não, velho. Quero que se lasque você, mano. Hum? Eu não tô nem aí, não, velho. Você pode ser um, pode ser dois, pode ser três. Você pode manjar de tesoura. Você pode ser jardineiro. Eu não tô nem aí, não, mano. Você quer encarar, você vem. Certo? Eu te arrebento mesmo, mano. Não tô nem aí, não. Você quer vir? Eu tô aqui no calçadão. Aqui, tô num banco, aqui, ó. Eu tô de tênis vermelho e preto. Tô de calça preta. Tô com uma blusa preta. Oi? Tá falando comigo? Não tô falando com você, não. Dá um tempo aí, que o bagulho não é com você, não, mano. Certo? É, tô com o cabelinho arrepiado, tô com a mochila nas costas e o capacete na mão. Então, o quê? Ah, vai. Então vem aí, seu mané. Seu trouxa. Vai. E aí? E aí? E aí? Que merda. Você não mandou eu vir? Você não mandou eu vir? Não tem nada não. E aí? Foi o cara que falou ali. Que cara? O cara pode ser... Que aí? A característica é sua, tá com esse capacete pra quê? Não, mas eu vou cortar aqui, mano. É? Não, eu vou cortar aqui, mano. Fala aqui, mano. Fala aqui, ó. Fala esse cara aqui, não fala comigo, não. Eu tô procurando emprego. Fala tudo aqui, mas eu tô procurando... Eu tô procurando... Ah, então você vai cortar minha cabeça. Você é o cara, então. Você é o homem da tesoura. Ô, bicho, eu não tenho medo de você, não, tá? Você quer vir? Vem. Tô comprando umas meias aqui na barraca aqui do calçadão, certo? Tô de sapato marrom, tô de calça jeans e camisa amarela, mano. Certo? Ah, seu vacilão. Vem, então. Vem, você é macho. Eu vou arrancar sua cabeça, seu otário. E aí? E aí? Tá falando o quê? Aí, aí. Aí, eu falei pra eu arrancar sua cabeça agora, rapaz. Vou cortar você, rapaz. Pra mim, você pode ser até o incrível Hulk, velho. Não tenho medo de você, não, mano. O Hulk? Ah, você vai? Você quer me pegar? Tô aqui na barraquinha do Luiz. E aí? Então, vem, mano. Você me conhece, você nem me conhece, irmão. Eu tô de tênis verde, tô de bermuda jeans azul e de blusa preta. Com a lista vermelha e branca. Vem me quebrar, então, se você é macho. Pode vir, mano. Ai, meu Deus. É você? E aí? Fala agora na minha cara? Aí, como é que é? Você não tava falando? Tá se escondendo agora? Fala aqui na minha cara. É? Então, quem que era? Você vai tomar o seu agora, rapaz. Tô de sapato preto, de calça jeans, camisa listrada e tô de cachecol. Beleza? Quer vir me pegar? Então, vem, mano. Seu trouxa. É você, então? É você? Não, não tenho não, meu. Você que tá mandando eu ir pra cima. Eu, 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 eu. Você mexeu? O que que eu falei pra você? Que eu ia quebrar a sua cara, não é? É, então, o que que foi? Comigo não deu falta não. Cheguei. O que? Não adianta você chamar, eu bato nos dois. Não, eu? Não adianta. O que? Foi você. Eu passei aqui, ele tava falando, posso, você pode ser um, pode ser dois. É? Se vir, vocês vão deixar o outro. Se quebrar a sua cara, irmão. Não adianta não, não adianta não. Tô de tênis preto e cinza, certo? Tô de calça jeans, tô de camisa azul e tô com um boné pra trás, certo? Tô aqui mesmo, e aí? Tá falando de mim, irmão? Tô, peraí, peraí, fala. Tá falando de mim? Hã? Boné azul, tatuagem? Não, eu? Um cara furgado, aí, irmão. Ah, então vem, então. Você é malandro, então vem. Tô aqui mesmo, vai, trouxa. Ah, se lascar, rapaz. Aí, irmão. Tá falando de mim? Não mandou eu vir? Eu não, mano. Você não mandou eu vir pra cá? Não, não. É? Foi comigo, não. Com quem foi? É mesmo. O que que é? O que? O que que é esse maluco? Aí, eu vou quebrar. Vou quebrar. Ele tá falando de mim, rapaz. E aí, João Carver, beleza, meu irmão? João, João, é o seguinte, rapaz. Eu tô tão distraído ultimamente, tô com a cabeça tão atrapalhada, que eu tô confundindo os nomes, João. Eu não sei quem é quem, eu mudo o nome, não sei o quê. Porque então, eu tô esquecido. O que que eu tava falando mesmo, João? Ah, é que eu tô esquecido. João, a brincadeira é isso daí. Você vai ver a confusão que eu vou arrumar. Aguarda aí, João. Aguarda aí, meu. Ó, ó, que que esses maluco... E aí, Nathan? Tô pensando que eu sou o quem? Ok, Nathan. Que Nathan, rapaz? Você não é Nathan, não? Pode que não. Descalou? Descalou? Descalou. Deixa eu falar, é que eu tenho um amigo meu que ele chama Nathan. Ah, e aí? Eu pensei que era ele, por isso que eu brinquei assim com ele. Então, quer dizer que minha bunda parece com a dele? Ah, hein. Não sei, deixa eu ver, mostra, deixa eu ver. Ó, ó, vou te mostrar aqui, ó. Como é que você chama? Como é que você chama? Como é que você chama? Hã? Nil. Nil? Isso. Ah, diferente, né, meu? Ó, se liga, rapaz. Falou Nil, falou Nil. Falou Nil, falou Nil, falou, valeu, obrigado, tá? Falou Nil, falou Nil, falou Nil, beleza, Nil. Falou Nil. Você tá de pai assado? Nil, beleza, Nil. Você tá de pai assado? Pô, agora te chamei pelo nome, ô. Mas e aí? Mas não é Nil? Você passa a mão na minha bunda? Mas é Nil, é Nil? É cara de viado, eu sou homem, rapaz. Eu também sou homem, rapaz. Não, é, você é homem passando a mão na bunda de outro. Mas é que eu brinco assim com os outros. Não, mas eu não brinco, não gosto desse tipo de brincadeira. Tá bom, desculpa aí. É Nil do quê? Nil do quê? Nil. Nil e Nil. Nil e Nil. Nil e Nil. Falou. Nil e Nil. Falou Nil e Nil. Aê, Nil. Falou, você tá de pai assado? Calma, calma, calma. Opa, Nil, Nil, ô Nil, ô Nil. Opa, o que que deu? Fala, Thiago. Fala, Thiago. Fala, Thiago. Desculpa aí, rapaz. Desculpa, vem cá, campeão. Não, sabe o que é? Desculpa aí, foi mal, hein? Não devia bater no seu bumbum aí. É que eu pensei que era um amigo meu, Thiago. A gente sempre brinca assim, um batendo no bumbum do outro aí. Como é que é seu nome? Meu nome é Renê. Renê. Pô, também não tá escrito aí, não ia saber, né? Falou, tchau, Renê. Falou, obrigado. Tchau, Renê, Renê, Renê. Falou, Renê, falou, Renê. Para, 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 Thiago. Que isso, cara? Oxe. Não é Thiago, não? Não, eu não sou o Thiago, meu amigo. Quem é você? Quem é você? Gabriel. Sabe o que é? Ô, desculpa, Gabriel. Sabe o que é? Eu tenho um amigo que se chama Thiago, assim, que é feio que nem você, assim, rapaz. E ele tem uma barbichinha, assim, também, por isso que eu pensei que era ele. Desculpa. Você me desculpa aí? Foi mal, foi mal. Desculpa aí. Desculpa. Você me chamou de feio, mas é beleza, tá bom? Desculpa, não, desculpa. Tá bom, desculpa. Desculpa, tá bom? Desculpa, tá bom? Desculpa, tá bom? Falou. Muito bom, muito bom. Ô, Thiago, fala uma coisa, Gabriel. Você não quer o quê? Gabriel, mas é Gabriel mesmo? Sim, é Gabriel. E você? Você não quer o quê? É que a minha vista tá embaçada. Eu pensei que era o Thiago de novo, rapaz. Eu vou usar óculos, caramba, tá bom? Tá me dizendo que eu ia fazer assim, meu amigo? Não, aqui não, rapaz. Aqui não. E se eu fizer assim, rapaz. Como é que fica? Opa, opa, o que que é, rapaz? O que, o que, o que, o que, rapaz? O que, o que, o que, rapaz? Não, rapaz. O que, o que, o que? Aqui, ó, aí, rapaz. E aí, caralho, caralho, caralho. Ô, meu, ô, desculpa aí, rapaz. Porra, o que? O que é isso? Que liberdade é essa? Não, vem cá, deixa eu falar, me desculpa. Sabe o que quer? É que eu tenho um amigo, o Carlão, que trabalha comigo, lá no emprego, lá. E a gente sempre brinca assim, né? Eu não me ajudo no César, né? Foi engano, foi engano, foi de grande. Desculpa aí, tudo bem? Tudo bem, falou. Falou, Carlão! Carlão! Calma, 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 calma. Não, o que é isso? Tá de brincadeira comigo, né, amigo? Calma, calma. Vai embora. Tá bom. Vai embora. Você vai pra onde? Você vai pra onde? Eu vou pra cá, cara. E eu vou pra cá. Não interessa pra onde eu vou. Pô, você é mó educado, rapaz. Fogado, meu. Vai embora. Tá bom. Aqui, ó. Para, Douglas! Um cara de pau, meu. Não, não, desculpa, rapaz. Você tá louco? Não, desculpa, mano. Desculpa aí. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Calma, calma aí, amigo. Meu nome é Cleison. Hã? Cleison? Puta, que diferença, né, Cleison? Desculpa aí, Cleison. Não, desculpa aí, Cleison. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Foi mal, tudo bem. Que parece com o Douglas, parece. Não, calma. Parece com o Douglas, parece. Ô, 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 ô. Forte não, calma. Vamos pegar meu boné? Obrigado, hein. Falou. Aqui, ó. Ai, vai, 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 ajuda aqui. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Ajuda aqui, ó. Ajuda, tá, tá. Olha lá, tá brincadeira, tá brincadeira. É brincadeira, tá sensação. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, tá brincadeira. Vamos rir, vamos rir, vamos rir. Fala, João, beleza? Fala, Chance. Hoje eu sou um grande mágico, literalmente, hein? Pegou, né? Mas o fato é que hoje eu vou fazer as coisas desaparecerem. É mesmo? Desaparecerem. Tudo bem? Eu sou o Janjão, o mágico. Eu faço mágica pelas ruas, né? E aí eu tô fazendo algumas demonstrações em troca de uma contribuição simples de 50 centavos. Eu posso fazer aqui, eu faço as coisas desaparecerem. Eu posso fazer algo, estar nessa mesa, desaparecer por apenas 50 centavos. Mas toca? Dá uma ajuda pra mim. Pô, verdade. Eu sou mágico, pô. Profissional. Cara de pau, meu. Mulher pagou. Porra, centavos, porra. Aqui, ó. Tá vendo esses salgados aqui? Deixa eu cobrar aqui, com o poder da magia. Né? Aqui. A varinha. Agora vamos ver aqui. Calma lá, hein? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui, peraí. Nossa! Meu Deus! Ele comeu! Nossa, meu salgado! Quinto! O que é? Não! Não, eu amo! Eu sou o grande janjão mágico. Eu faço mágica pelas ruas, faço as coisas desaparecerem. Eu compro uma taxa singela de 50 centavos. Cincoitinho aí. Eu faço as coisas desaparecerem. Olha só o que ele vai fazer. Aqui, ó. Vai comer. Tá vendo que tem aqui, né? Vai comer. O que que é fazer? Olha lá. Aqui. Vai lá. Aqui, ó. Ele bebeu o negócio do cara, meu! Onde será que foi o amendoim? O amendoim do cara, meu! Oh! Desapareceu! Desapareceu! É um cara de pau, meu! Posso fazer qualquer coisa dessa mesa desaparecer? Ele faz tudo desaparecer. Um real. Duvidam fazer tudo isso aqui e sumir? Não, não. Duvidam. Vocês duvidam? Ah, mexeram com o cara errado. Você é louco? Sumiu, ué! Você é louco? Sumiu! É um cara de pau, sinjense. Sumiu! Porra isso! Deixa eu ver aqui. Posso pegar, com licença? Aqui, ó. Bem, bora. Ó! Pou, 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 pou! Ele faz desaparecer. Ele é mágico! Ah, pô, pô! Aí, cara! Sumiu, não sumiu! Não sumiu! Não sumiu! Sobe, rapaz! Ih, tá louco, pô! Posso fazer qualquer coisa dessa mesa sumir por 50 centavos. Só isso! Você vai fazer sumir, senhor? Vamos fazer aqui, ó. O salgado. Vamos fazer o salgado sumir. 50 centavos. Aí, o cara quer ver. O tiozinho quer ver, o tiozinho quer ver. Tá vendo aqui, né? Ó. Olha lá, voltou. Esse plano mágico aqui. Ó, lá. Cadê o salgado? O salgado vai subir. O estômago do Jássio. Hum! Hum! Ai, caralho! Sando, Sando, Sando! Esse é o outro que gosta de apanhar, viu? Gó de apanhar, só pode ser. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Olha, amigão, veja. Viní da França. Francisco Matarazzo. É. Aqui, ó. Você sobe aqui, ó. Vira aqui a sua esquerda. Tá, peraí, Sando. É essa aqui mesmo? É, essa aqui mesmo. Vira aqui a sua esquerda aqui, ó. Sobe, pão. Viu. Não, 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 não. Não, peraí. Não. Sabe o que é o cheiro, mano? Cheiro de mortíaco morto. Rapaz. Hã? Não, rapaz, ô. Eu já sei onde que é. Ai, fedido. Pode me dizer aí, ó. Vemida Francisco Matarazzo. Você vai pra lá. Vemida pra lá. Tá sentindo? Sentiu, não? O cheiro de rato morto. Não. Você tá tirando. Não, tô, não. Antes de ir. Por favor. Calma, ó cheiro de rato morto, mano. Pra não ficar com o burro que vai passar no outro. Tá, tá, tá. Opa, bem grande. Pode dar uma forcinha pra mim, meu? Tô muito perdido aqui. Venida Francisco Matarazzo. É um ficante. Tá pra lá, mano. Vindo aqui, ó. Sentiu? Cachorro molhado. Sabe quando você molha o cachorro? Sente aqui o cheiro. O cheiro de cachorro molhado. Pra onde veio? Pra lá, mano. Pala aí. Nossa. Tá me tirando o ar que tá. Não, não é fedorendo. Eu sei que horas saiu de casa. Você toma banho de manhã? Não, não. Tô perguntando. Só de voo, entendeu? Toma. Não, mas eu tomo banho. Tá me tirando? Por favor. Pode me informar onde fica esse endereço? É a vida da Francisco Matarazzo. É esquerda, direita e senhora. Tá cheiro de... Tá cheiro de... Pra lá, né? Que isso, rapaz? Tá me tirando, velho? Não, não tô tirando. É porque você levantou o braço. Se eu tirar o óculos, você vai levar porrada. Você não vai pôr o óculos, não. Não pode, rapaz. Valeu. Pode me dizer aí, ó. Perida Francisco Matarazzo. Não, é pra cá não, meu irmão. Que maldia. Tem alguma coisa morta aí na sua bolsa? Não, é uma coisa. Eu pensei que você tava correndo alguma coisa morta aí, né? Não sei, viu? Não tem informação, eu tô até falando o quê? Você quer ver o que tem na sua bolsa? Dá pra aliviar na bolsa aí? Dá uma aliviada. Não, não. Pera aí. Não, pera aí, mano. É o cheiro. Calma aí. Oi, moça. Pode me ajudar? Tô meio que perdido aqui na cidade. Tudo bem? Vocês estão matando? A próxima... Nossa senhora. Nossa senhora. Você tá louco? Tô tentando te ajudar essa mentira. Não, vem aqui. Por gentileza, só uma ponta. Ai, pera aí. Não, não, não. Não, pera aí. Ai, aqui, ó. Eu peguei a rede de TV ali, a câmera ali, ó. Alt, olha ali, a câmera. Você é doido? Ai, de novo? Alô? Valeu. Alô? Ixi, Maria. Que delícia, mano. Eu tô com medo, tô assustado. É isso, mano. Olha, olha o que ele... Vem bolar, né? Vem bolar, não desiste. Olha o pavor do cara, meu. Olha o motor, isso aí, que bate. Vem bolada, vem bolada, produção. Bem bolada. Boa, Rafael. Boa, 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 boa. Olha o cara, meu. Bem bolada com a pegadinha. Fantasma. Sensacional. Olha o cara, olha o cara, olha o cara. Olha o cara, olha o cara. Olha o cara, olha o cara correndo. Vamos rir nesse domingo. Begadinha inédita, não te peguei na TV. Vamos rir, vamos rir. Que isso? Que isso? Que isso? Me ajuda aqui, moça. É sério, moça. Socorro, moça. Socorro. Moça, me ajuda aqui, moça. Me ajuda aqui. Moça, moça. Me ajuda aqui. Moça, me ajuda aqui, moça. Socorro, moça. Me ajuda aí. Moça, me ajuda aqui, moça. Me ajuda, me ajuda. Moça. Moça, me ajuda, moça. Moça, me ajuda, moça. É brincadeira, moça. É brincadeira, vem cá. Ô, João. Qual, Toninho? Minha chave não caiu aí no palco, não? Não. Não? Não. Ah, então deixa. Eu vou fazer uma corte. Tá dois reais, eu tive que abrir. Só pra você ter uma ideia, eu tive que abrir 5 horas da manhã. Tava com uma fila aí. Eu quebrei essa aqui, meu menino, quebrou. Não sei como você tirou a corte pra mim. Que chance é fácil. Você segura aqui pra mim? Bem firme, viu? Opa. O que você vai fazer? O que esse maluco tá falando? É uma mulher que é uma cópia de pão. Acertei essa também. Beleza. Uma cópia. Tá. Uma cópia dessa, velho. Tudo bem, isso aqui é o quê? É um cara de pão, meu. Cópia de um ônibus. Não é chave. Não te parei a sada, não. Deve pra ouvir. Esse é o outro que gosta de apoiar, viu? Gosta de apoiar, só pode ser. Olha, olha aqui. Olha aí. Você é bravo. Você é bravo. Pegadinho, né? Deixando que eu peguei na TV. Beleza, tudo bem? Olha o tamanho desse cara. Olha o tamanho. Tá na promoção, hein? Na promoção? Deu sorte, tá a dois reais. Só isso, tão escontinho. Adianta a grana aqui. Barato, dois reais. O preço tá bom demais, né? Fiz dois aí, dois caras estavam no pinão. Aqui, ó, dois reais. Você segura aqui pra mim, filho? Segura firme, tá? É difícil, quer. Olha que cara de pau. Que cara de pau. Só pra comparar, pra depois não dar problema. É isso mesmo. Queridão, fica com Deus, viu? Deu um papel que eu desejo. Não copiei. Não copiei, não. Mas não tá igual aqui, ó. Não tá igual, não. Quero, não sei. Só que eu não sei. Não, peraí. Não, peraí. Ei, se toriu. Vai dar coelhado. Quem tá tirando a cópia aqui da chave? Mais um, por favor? Mais um, mais um. Tá dois conto, irmão. Sem sair, né? Desconfiar ou não? Não, cara. Não, não sei, né? Se mundo que a gente vive aí, né, mano? O Obama fez uma cópia, mano. Deu uma O.B.O. Ai, meu Deus. Deu, mano. Fiz a cópia e o garoto saiu errado, mano. Só porque eu entortei uns tracinhos de nada, mano. O maluco... Oh, my God, cara! Não, cara, ele tá ficando doido, né? Fala, não, para, mano. Ó, o Belê. Tá igual? Não, mas eu não tô entendendo. Oxi. Pega aí, bro. Cara, não tô entendendo. O que que tá acontecendo? Leva sua cópia aí, mano. Desemprada. Sai vazado aí, parceiro. Falando é boa, hein? Ih! Caramba, meu! Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, cara? Ó, produção, você tá entoninhando. O que que aconteceu com a chave do carro? Eu perdi a chave. Ah, é? Aí eu queria só tirar uma cópia só. Oh, firmeza. Ah, tá minha mãe? Ah, é? É. Que eu queria adiantar. Ah, ô. Me dá aí, mano. Já adianta o lado aí, né? Vou te dar o troco já, tá, queridão? É nóis. Correria total, mano. Segura aqui pra mim, meu irmãozão. Isso aqui é uma tecnologia avançada, hein, mano? Eu que lancei essa parada aqui. É? Na hora que o chaveiro descobri, meu irmão. Ó, dá só uma onda. Olha aqui, beleza? Era a cópia da minha chave. Tente dentro. Quero lá pra fazer nada. Pega o dinheiro, hein? Pega o dinheiro, tá? Pega o dinheiro, tá? Pega o dinheiro, tá? Pega o dinheiro, tá? Pega o dinheiro, calma aí. Você quer? Vai, amor. Ai! Opa! Vai, trouxa! E aí, João, tudo joia? E aí, dona Valqueira? Hoje eu vou arrasar na maquiagem. Tá vendo aqui a estica? Sou maquiadora, né? As meninas vão arrasar comigo. Só que não, viu? Roda aí, você vai ver a confusão que eu vou arrumar. Roda aí. Tudo bom, flor? Essa pegadinha é sensacional. Prazer, só, Daiana. Prazer. Eu tava vendo a plaquinha lá embaixo, que tava a promoção da maquiagem. Cabelo lindo, viu? Muito obrigada. Então, assim, eu tô indo no aniversário. Sei. E a gente tinha feito uma maquiagem básica. Olha lá a promoção que eu tenho. 10 reais. 10 reais você para o trânsito, literalmente. Fica à vontade, você quer parar o trânsito, né? Com certeza. Vem na pessoa certa. Você quer pagar 10 reais primeiro, pra mim não mexer com o dinheiro? Tô trocadinha. Ah, que legal. Obrigada. Eu viajei pra fora do Brasil, trouxe tudo novidade. Só coisa boa que eu trouxe. Você vai arrasar, meu amor. O jeito diferente que vale, né? Pronto, meu amor. Vai arrasar. Pode abrir os olhos. Que isso, meu amor? Minha filha, você é louca? Por quê? Eu tenho uma festa pra isso. Eu acho que eu vou desse jeito. Mas você pode fazer uma... É Halloween a festa? É Halloween. Não, o dinheiro não tem. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Ali é o dinheiro. Essa bolsa tá todo mundo. Tá aqui, ali, ali. É promoção. É 10 reais. Você vai parar o trânsito com 10 reais. Já pensou? Vamos fazer? Topa, topa. Topa. Você não vai se arrepender, não. Você quer pagar primeiro, pra mim não ficar mexendo com dinheiro, né? Você vai ficar maravilhosa, viu? Nossa. Sou especialista. Fui pra Machachutes fazer o meu curso aí. Daqui um pouco, tô voltando pra lá, pra Nova York. Só ando por aí. Vamos lá, então? Você pode fechar os olhinhos? Vamos começar aqui. Arrasando. Tá vendo como eu sou rápida? É uma técnica italianesa que eu uso. Nossa, eu arraso sempre, viu, minha irmã? Deixa eu só esfumaçar aqui pra ficar bonito, né? Pode abrir. De olho... Olha lá. Olha lá. O que é isso? Olha lá. Você tá de gozação comigo? Não, não tô, não. Tá me enxerendo, tá me enxerendo que eu sou palhaça? Não, você não quer parar o trânsito? Você é louca. Você é louca, você é louca. Ah, eu já sei. Faltou, faltou. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio. Não, não, para aí. Não, eu vou resolver isso. Não, não me enxerendo. Tá bom, então... Não, não me enxerendo. Eu 10 reais. Você quer pagar pra mim? Tá. Ah, então deixa eu ver. Feche os olhos, que eu gosto que você imagine... Imagine que você é a Gisele Bintch agora. Pera aí. Eu vou começar a fazer o olho primeiro. Não abre, tá, meu amor? Não abre não, senão fica ruim o negócio. Sensacional, nossa, pegadinha. Nossa, você imagina que ele faz tudo que a gente quer, né? Nossa, tá arrasando, meu amor. Abre um pouquinho, assim, porque manchou um pouquinho o dente aqui. Deixa eu tirar rapidinho. Aí, aí. Manchou um pouco, aí. Pronto, meu amor, pode olhar. Você tá arrasando. Sensacional, bem bolada, bem bolada. Parabéns, Rafael, bem bolada, bem bolada. Fiz comigo? Hã? Eu fiz... É um evento hoje, que louca. Fundo, cadê o meu dinheiro? Cadê o meu dinheiro? O dinheiro já era, meu amor. Você tá louca? Vem cá, deixa eu falar uma coisa. Você não queria parar o trânsito? Agora você pode assustar, porque tá muito feio, meu amor. Não vai nem parar. Eu vou te deixar parar tudo que é trânsito. Mas, primeiro, você vai ter que me dar 10 reais. 10, eu te dou pra 20, que é pra garantir. Oh, mas você quer me dar 20? Não precisa. Você vai dar o troco depois. Como você já é linda, você vai arrasar e vai parar o trânsito rapidinho. Então, meu amor, agora você vai fechar os olhos? Não, eu quero que você marquei igual a Beyoncé. Beyoncé? Vai ficar a cara da Beyoncé. Com certeza vai ficar. Ah, eu fui pra machachute essa semana fazer uns bustos lá. Nossa, eu fiz umas técnicas diferentes. É, sério. Agora eu vou começar a fazer aqui. Aqui é pra espalhar a pele, sabe? Pra ficar cremosa. Qualquer maquiagem que você faça, você tem que ter a sobrancelha bem marcada. Manchou um pouquinho o dente. Abre um pouquinho a boca pra mim. Aqui, meu amor. Agora, meu amor, você pode devagarzinho. Não abre o olho agora. Só senta um pouquinho. Levanta. Abre, meu amor. Abre. E olha no espelho. O que? O que, meu amor? Isso é maquiagem? Maquiagem? O que é isso, então? Isso! É uma palhaçada. Olha, olha, olha. Olha a maquiagem. Ela é brava. Ela é brava. Ela é brava. A minha mesa vai ficar linda. Calma, calma. Calma, calma, calma. Vai pegar a maquiagem agora. Calma, calma. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir nesse pedido. Quanto tempo. Não, quanto tempo. Quanto tempo. Você não lembra da gente? Nossa, quarta-feira. Quem é ela? Não, não conheço ela. Nossa. Por que você não foi lá em casa, lá na boate mais? É? Ah, na boate. Deixa eu entrar aqui, você vai dar chuva com você, por favor. Sai, meu amor. Espera aí, meu amor. Nossa, você tá tão lindo. Calma, calma. É uma boate que ele sempre vai ver a gente. Eu trabalho na boate. Aquela quarta-feira. Ei, quarta-feira foi tão bom a gente perver. Eu tô vendo. Conhece sim. Espera. Você bate cartão lá. Vai, assume. Basta lá essa semana, tá? Basta lá essa semana, que a gente vai te esperar. Que isso? Que isso? Que isso? Tá tão lindo. Olha isso. Fala pra mim. Ai, meu Deus. Espera aí. Vamos pra gente. Vamos. 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 Ai, amiga, eu vou pra ir embora. Vamos. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Ai, eu não acredito Você aqui, tudo bem? Oi, amor Nossa, amor, que tempo Nossa, você tá lindo Calma aí Você gosta de loja, amor Eu tô tomando chuva, eu tô tomando chuva, linda Calma aí Nossa, que nervosa Por isso você vai trazer a gente que você faz até massagem A gente é mais carinhosa que você, né? Ela é brava, ela é brava Então, não tem futebol Então, não tem futebol Futebol, né? Você gosta de jogar uma peladinha, caixada com a gente, né? Vamos embora Nossa, olha quem tá aqui Chocolate Chocolate Quanto tempo, amor Ai, eu tô tomando chuva 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 Chocolate Lembra quando você dançava pra gente lá na boate? Não, não, não Toda quarta ele vai lá, lá na boate, lá, ferver com a gente Eu sei, amor Filma, filma, filma Não, ele joga futebol de outra pessoa Ela fala, né? Ei, quem que é essa moça aqui? Eu sou a namorada dele Ah, tá, por isso que ele vai atrás da gente, amiga Eu também acho que nem gosta de chave Ah, tá, tá bom Filma, filma, filma Como assim? Ele ligou quarta-feira Eu acho que ele gosta de loira morena, não, viu? Porque o que ele faz com a gente, né? Sim, sim, sim Deixa ele que vai tá moreno horroroso aqui na boate Beijo Chocolate, vai lá em casa, tá, amor Opa, meu amigo João Kleber Uma perguntinha pra você, João Você está precisando se proteger contra o sol? Aham Mas não é só você não, meu amigo Tem muita gente precisando disso, hein? Segura um pouquinho aí, vamos lá É o melhor protetor solar do Brasil Estou vendendo aqui pra vocês Opa, minha senhora, tudo bom? Tudo bom com a senhora? A senhora vem até aqui, por favor Olha, é o melhor protetor solar que eu estou vendendo aqui Uau Baratíssimo, baratíssimo Dez reais apenas Olha É um cara de pau É barato Mas isso é, olha Isso é excelente, é maravilha Eu só te ver aqui A senhora pode passar aqui, ó Colocou aqui, cachorro de bola Olha, ó Dez reaizinho, dez reais Você sabe como é, né? Opa, beleza Só um minutinho que eu vou pegar o produto lá Tá bom? A senhora pega bastante sol, né? Segura nas pontas, assim Porque o sol vem de lá Aí o sol bate aqui E a senhora fica protegida E cadê meu protetor solar? Esse é o protetor A senhora... A senhora... O que a senhora tá me chamando de doido? O que é isso? O que é isso? Peraí Peraí, é o protetor que a senhora pediu Você vendeu meu produto de paz? Ah, vai te lascar, rapaz Olha, ô, protetor solar Aqui, o melhor do Brasil e do mundo Ô, meu amigo Beleza? Boa tarde Como é que você está, meu querido? Bonito, hein? Show de bola Todo mundo tá comprando Todo mundo tá comprando Olha, eu vou... Deixa eu ver aqui seu rosto É... O seu fator é... Precisa ser muito alto não É o 24 Fator 24 Tá bom? 10 reais Cadê o dinheiro ali na frente? Aqui é igual o cinema Tem que pagar pra ver, viu? Você sabe como é 10 reais 5 mais 5, 10, né? Pode ser esse pouquinho Vira pra frente aqui Por causa do sol O sol tá aqui A gente tem que analisar como o sol tá vindo E como você tá recebendo o sol Segura aqui, rapidinho Segura aqui, não Segura aqui O roxo pra cima Coloca a mãozinha aqui A duas mãos Isso Pera aí, rapaz Pera aí, tenha calma Bota aqui Você não quer o protetor solar, meu amigo? Você não quer... Pera aí, rapaz Pera aí Você tá cheio de 9 horas Você também tá cheio de... Deixa eu botar um negócio em você aí Deixa eu botar, rapaz Vai se lascar, vai Vai se lascar No protetor solar? Sim Ô, tô vendendo bastante, hein? Muito? Tá, ó, toda a pessoa... Certo, ó 100 pessoas 100 pessoas que passam aqui 110 compras Não é nada aí no vendedor, né? Não, não, não E uma que eu não sou vendedor Eu sou empreendedor, né? Ui Ih, vem cá Vão querer, então, o produto? Eu quero papel de morena, ó É 10 reais É 10 reais, viu? As duas vão querer? Sim Só um minutinho Vou pegar o restante do produto Só um minutinho É só segurar um pouquinho E ainda tem essa casinha aqui Pra proteger mais... Mais aí, viu? Pra proteger mais aí É pra proteger o negócio Pera aí 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 Não, calma aí Aí você vai proteger vocês Vai proteger vocês Calma, amor Ó, menino O protetor Esse é o protetor de vocês O melhor do Brasil e do mundo Olha, o protetor solar Sai a do WhatsApp Venha pra cá Comprar Venha pra cá Comprar o protetor solar Tudo bem? Boa tarde Eu estou aqui com o protetor Olha, protetor solar Baratíssimo 10 reais Uau Melhor que 50 Que 70 Que 80 É todos os fatores Todos os fatores Opa Só um minutinho, tá? É fator 48 O seu parece Segura aqui Mas não é o produto ali Não, é protetor solar Não, mas o protetor solar é o produto Isso aqui Isso aqui protege o sol até da chuva A senhora não vende A senhora não vende mitil ou não Não, eu quero aquele ali Não, você vai querer isso aqui É esse Eu tô vendendo, é esse O senhor vai me dar fila O senhor vai me dar fila O senhor vai me dar fila Calma, tem cama Solta o meu cabelo Solta Solta o meu cabelo, rapaz Espera aí Espera aí, tem um calma É um cara de pau Calma aí, nossa Ei Não, vai deixar Maluca Vai-se embora Desaba Você não vai achar em lugar nenhum No Brasil e no mundo Esse produto, meu amigo Certeza, tem certeza Certeza? Absoluta Fator 24, não É fator 32 Você usa protetor solar? Não, não Dá pra perceber Tá acabadinho, bicho O negócio tá brabo aí Tem que tá falando Não, mas eu vou pegar pra você o produto Tá bom Segura aqui Aqui, ó Segura aqui O sol não vem de lá Aí o sol Sensacional Sensacional Muito bom Não tem só que passa por aqui, não Obrigado Obrigado Por quê? Não tá protegendo você não, rapaz Não, não, rapaz Ei, vem pra cá Calma Ai, João Eu tô tão carente Será que eu vou encontrar alguém Pra curar minha carencia? Oi Boa tarde Tudo bem? Posso sentar aqui do seu lado? Já sentei, né? Tem namorada? Sério? É mesmo Que desperdício, hein? Ai, meu Deus Você é um moreno bonito, né? Não queria tanto queijar alguém Mas já que você Comprei um minutinho Hã? Comprei com a sota É Sim Mas é um beijo de língua? Uau Pode ser? Pode ser Fecha os olhos Então vem Ai, peraí que eu tô nervosa Por que você tá nervosa? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Caramba, meu Que isso? Que isso? Você gostou mesmo? Que isso, cara? Vai apanhar Esse é o outro que guarda a poeta Ai, que isso, cara Guarda a poeta Eu acho que você então pode me ajudar, sabia? E aí, que você precisa de quê? Tão carente Tão beijo assim Tão beijo de língua É Vai Que isso? Dá licença Língua? Você não queria um beijo de língua? Tá Língua, cara Sensacional Tá sozinha aqui na pra cima? Sensacional Eu quero ver todo mundo rindo Vamos rir, vamos rir Ai, você tá ficando dando um beijo Porque você tá tão carente Hoje eu também tô carente Sério, é coincidente Sou bem romântica Você vai ter que mexer os olhos Tá bom Tá bom Vai chegando mais pertinho de mim Vai chegando mais pertinho Tá bom Agora vem Vem pertinho Você não queria um beijo de língua, amor? Não Calma Nossa, não era um beijo de língua que você pediu? Eu não queria mais bem Você namora? Você namora? Não, eu não namoro não Sério Sério? Sério Tá bom Só que sou bem romântica Tudo bem Você vai ter que fechar os olhos Você vai ter que fechar os olhos Mas é, mas é... Vamos rir nesse domingo Hoje só pegadinha inédita O senhor tem jeito assim atraente Você deve ter várias mulheres, né? Isso me atrai, sabia? É, nossa Faz tanto tempo assim que eu não dou um beijo assim Quer um beijo de língua? É rapidinho Só pra curar essa minha carência aqui Bem bolada Parabéns, Rafael Bem bolada Deixa eu dar um beijo de língua Por quê? Agora faz um biquinho aqui pra mim Fecha o olho Isso Ai Que cara de pau Que gostoso Que delícia Você não queria um beijo de língua? Eu falei que ia dar um beijo de língua Que isso? Ovo pra cá Ovo pra cá Calma aí Calma aí Calma aí Que medo Eu falei que ia dar um beijo de língua no senhor Valé É Valé E aí, João Cleber, tudo jóia? E aí, dona Bonteira Mudei de profissão Tá vendo meu sorvete? Dá aqui, ó Uma delícia Tá vendo todos esses sabores que tem aí? Você acredita que sempre tem um que reclama? Fazer o quê, né? Roda aí que você vai ver a confusão que vai dar Tá bom, né? Ah, graças a Deus Todo mundo gosta, viu? Gosta Opa, cheguei Cheguei, tudo bom? Aí, beleza, campeão Tudo bom, sim Beleza aí Vai do que hoje aí? Beleza aí Pode servir lá Pode servir Esse é o meu preferido Coleirinha, tá aí? Tá aqui Ó, a minha irmã falou que depois vem fazer o pedido pra você aí, tá? Tá bom Que vai ter a festa do meu sobrinho lá? Pode levar lá Vai ter a festa e ela vai fazer a festinha do sorvete lá Ó, que legal, ó Como é o nome do amigo? Everaldo 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 Prazer Chicão, Chicão 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 Tá? Tá bom esse aí? Tá bom Qual que é esse aí? Esse é de morango, Chicão Morango? Morango, tá bom, hein? Ô, dona Bia, não tá bom não esse aqui, hein? Como não tá bom? Sério, meu? O seu tá legal aí? Tá bom Esse aqui tá meio esquisito, não tá como é sempre Não Pau de pau Ô, meu filho, tá tirando, rapaz Ô, filho, tá tirando, ó Tá tirando, ó Tá tirando, ó Tá tirando, ó Ô, rapaz Tá tirando, ó Tá tirando, ó Tá tirando, ó Tá tirando Não, pode tomar, pode tomar Você tem que pagar, hein, meu patrão Tá tirando Tá tirando Tá tirando Desculpa, desculpa Não tem querer Ih, rapaz Tem que respeitar, hein Tem que respeitar meu estabelecimento aqui, ó Tá tirando Tá mão na cara também não, né, meu? Me acabe na cara Me acabe na cara Me acabe na cara Você... você, você, você homem também soube, filho Vai pagar o de seu jeito Ô, chapa Lá na minha casa, todo mundo é macho, rapaz, tá bom? Não, na minha também, meu patrão Na minha também, meu Meu pai é homem, meu irmão é homem, meu tio é homem Minha mãe é homem, é tudo homem lá em casa, minha cara Ficou-me desse lado aqui, porque esse lado ele não pegou Ô, patrão, ô E aí Vem, vem, espera, 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 quer brigar, quer brigar? Pega essa mulher aqui, sou o c... Dá licença Ô! Ô! Eu tô do meu sorvete, meu sorvete, você vem e taca o dedo, é assim? Não, é que sabe o quê? É que eu gosto desse aqui, mas tá ruim, o senhor tá melhor, dá licença Pode parar, pode parar Calma aí, ué, calma aí Ó, você vai pagar, não vou pagar mais não, viu? Ó, como assim? Ó, ó que golão que eu peguei agora, eu peguei agora, eu peguei agora, ah Sensacional essa ferradinha Mas eu vou te falar, eu vou te falar Eu coloquei meu dedo? Uh! O seu sorvete não vai ganhar Ah, tá bom Quero mais não, quero mais não, tá bom Tá, tá bom Então a 10 é só a 10 vezes, senhora Eu não tenho nada Não, mas ela vai ter que pagar Eu vou chamar a polícia então Seu medo de presa não, você tá precisando o quê? Seu medo de presa não, você tá precisando o quê? Você é morango? Não é morango Dá licença, deixa eu ver se tá melhor o problema, dá licença Olha que cara de pau Que cara de pau Tá melhor, vê, tá melhor Olha que essa aqui, o cara chegando aqui e me chamou sorvete É meu fruguês também, aí vai pagar Mas não quero saber, tem freguês escuro Quem, quem que pegou? Aquel ali Mas quem pegou foi você Ele vai pagar o sorvete Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você, vai pagar o sorvete, não é, vai, 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 vai Vai, 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 vai Calma Ele fez isso daqui, ó Não, não foi assim, não. Eu quis fazer assim, ó. Ei, tô cachorro aqui do chão. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Céve, céveu, cêveu, cêveu! Céveu, cêveu, cêveu, cêveu. Seu do que que é meu, meu? Morando morando. Não dá pra ligar? Pô, calma, precisa ficar nervoso, meu. Deixa eu ver do que que é. Deixa eu ver. Deixa eu ver do que que é o seu aí, meu? Você vai sentar logo aqui? Com você, ué. Não podemos ser amigo, meu? Amigo, amigo e amigo, ué. Não gostei, já. Pô, deixa eu ver, rapaz, dá licença. Deixa eu ver que gosto que é o teu, meu, pra pegar lá, meu. Que que foi? Invocadinho, hein, meu? Tudo bem. Senta aí, então. Senta aqui, ó. Pronto. Resolvido, daqui, ó. Pronto. É nóis. É nóis na fita aqui, meu. Aí, ó. Provei. Provei, meu. O que, o que, o que, rapaz? Opa. 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 Se eu quiser ficar aqui, eu fico. Se eu quiser ficar lá, eu fico. Se eu quiser ficar lá, eu fico. E se eu se esmai, eu fio o dedo de novo, e João? Cala, cala, cala. Cala, cala, cala. Me solta, me solta. Você vai pagar o dinheiro? Me solta. Me solta. Me solta aí. Dá licença. Solta aí. Pronto aí, acabou. Vou pagar. Vou pagar, velho. Não vai pagar, velho. Não vai pagar nada. O que, o que, o que, o que? É, rapaz. E aí, João? E aí, Tony? Bora passear no alto mar? Xiii. Vai nessa não, João. O mar não tá pra peixe, não. Beleza? Assiste aí. Olá, tudo bem? Tudo bem? Beleza? Só terminando uma reservinha aqui, rapidinho. Eu queria fazer um pacote de viagem. Só vai você? Só, só eu. Nunca. Só eu. Curti um pouquinho. Nós temos aqui, ó. Conhecendo o mundo, fazendo um mini cruzeiro. Mas só cem reais? Apenas cem reais. Apenas cem reais. Tá, eu quero fechar com você. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Isso que é legal. Pegadinha inédita, não te peguei na TV. Ah, não, tá certinho. Certinho. Tá frouxo. Hein? Mas pra que serve isso? Aqui é o seguinte. Eu vou... Você quer sentar comigo? Sente. Isso. Aqui, tá vendo? Ó, tudo que eu fazia aqui, vai. Estrela. Direita. Calma, aqui é o balanço. Opa. 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 Onda. Hã? Não, é o mini cruzeiro nosso. Cruzeiro? Não quero. Eu quero meu dinheiro de volta. Não, pera aí. Você não entende. Não. Me dá meu dinheiro agora. Não, pera aí. Não, pera aí. Eu quero meu dinheiro. Não, pera aí. Deixa eu quitar. 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 Você vai ganar outro trouxa. Tá bom? Não, mas você não quer viajar de... Vai se... Seu filho da... O que é isso? O que é isso? Eu sou o que? Trouxa. Diga lá, morena. Eu queria saber os pacotes que você tem. Ó. Maravilha. Mini cruzeiro. 100 reais. 100 reais. Como que funciona? Você vai pagar 100 reais. 100 reais? 100 reais. 100 reais. Vai pra África. Tá achando eu com cara de pilantra já, né? Não. Tá bom. Entendeu? Sensacional. Não. Opa. Essa... Fresquinha, hein? Então é isso aí. Vamos viajar pra África. Já pra isso. Só um segundinho. Tá, querido? Ajuda aqui que ele tá meio fraco, esse menino aí que sai da madruga. Obrigado. Opa. Ai, canóis. Que saudade. Por que você vai fazer isso? Entendeu? Aí quando você cai nas águas lá, você começa. Eu vou pra África, pra África, eu vou. Eu vou pra África, pra África, eu vou. Eu vou. Lapa. Tá achando com cara de palhaça? Você não quer ir pra África? Só tem pegadinha, né? Você não entendeu ainda? Esse é o mini-cruzeiro. Entendeu o que? Você tá me tirando de palhaça, né? Não, como palhaça? É o mini-cruzeiro, querido. É esse daqui. Moço. Pera aí. Agora é meu dinheiro. Agora é meu dinheiro. É o mini-cruzeiro. É o mini-cruzeiro. Oi. Calma. Opa. Depois que ele começou a andar com esse anão aí, tá me dando trabalho na rua. Tá boa. Isso. Já fica de pé, já. Cê tem a manha, pelo jeito, né? Apesar que cê tá meio... Que magrinha, hein, velho? Não sei como é que cê vai chegar em Maceio assim. É o... Não, isso não. Isso é um mini-cruzeiro. Cadê o motor? Nenhum motor tem? O motor tá aqui, ó. Ó. Esse é o motor. Dinheiro... Dinheiro... Devolve o dinheiro. Não, dinheiro eu não devolvo. Senta aí. Você não vai sair. Tudo bem. Eu vou te devolver. Eu preciso do meu dinheiro devolver. Eu vou devolver. Tá aqui. Pera aí. Senta aí. Vai com Deus, seu trouxa. Tudo bem? Com vontade. Obrigada. Eu vim comprar um cruzeiro. Então, aqui ó. Conheço o mundo, faço um mini-cruzeiro por apenas cem reais. Uau! Só cem reais? Só cem reais. Ah, eu quero então. Posso reservar? Por favor. Cem reais, tá? Seu nome? Clícia. Não? Beleza. Reservado. Cenzinho pro bolso do Tornado. Trazendo já. Deixa eu só dar uma ajuda pra ele. É o kit completo, viu? Você quer sentar aqui pra fazer o teste? Não, né? É. É o nosso... É o mini-cruzeiro. É isso aí. Boa viagem, viu, querida? Vai com Deus. Vê se tem algum parente pra te ajudar a levar. Não sei se você tem carro. Essa é a nossa promoção. Nossa, pera aí. Olha só. Eu pedi um mini-cruzeiro. Não um caia. Se quiser, leva o remo. Não, você vai devolver o dinheiro sim? Não, não. Sem chance. O dinheiro é meu. Não, o dinheiro... Não, 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 não. Aí. Não, não, não. Tá bom. Pera aí. Você quer o dinheiro? Quero. Quanto que você me deu? 100 reais. Trouxa. Fica aí, então. Boa tarde. Tudo bem? Beleza. Não, tá bom. Tá aí. Então, eu vim aqui porque eu tô afim de fazer o meu sonho. Pegadinha é de estar nesse domingo. Não te peguei na TV. Eu quero ir pra Veneza. Vamos rir, galera. Vamos rir. Nesse domingo. Meu sonho. É meu sonho. Eu também. Você acredita? Meu sonho. Então não pegou eu, né? Tem que ser, né? Ela vai pra Veneza. É meu sonho. Então tá aí. O seu mini cruzeiro é esse. Isso? Isso não. Com 100 reais? Com 100 reais. Não, o senhor deve estar de brincadeira com a minha casa. Não, não tô brincando, querido. Não, não tô brincando. Não é possível. Eu quero sair da minha casa pra vir fazer um pacote pra comprar isso por 100 reais. E você põe aqui no tamanho do ATI, ó. Você já vai indo pelo tamanho do ATI, ó. Só desviando, né? Que ali passa muito enrosco. Curva de risco. Curva de risco. Curva de risco. Curva de risco. Eu não devolvo o dinheiro. Agora. Você devolva. Eu quero. Não. Por quê? Ô. Ô. Mas é assim? E aí, João? Bem bolada. Bem bolada. Parabéns, rapaz. Bem bolada. Oi, João. O que é isso? Oi, João. Hoje eu tô precisando de outra ajuda. Será que alguém vai poder segurar minhas caixas? Será que você pode me ajudar a segurar essas caixas aqui? Eu precisava muito ir no banheiro. Só um minutinho. É rapidinho, é rapidinho. Eu tô super apertada. Não, mas é rapidinho. Eu vou lá. É rapidinho. Segura aqui pra mim. Só um minutinho aqui. Ô cara, obrigado mesmo, hein? Valeu mesmo, hein? Ô, valeu mesmo, hein? Senta aí, meu. Valeu mesmo, hein, cara? Chega aí, gatinho. Você nunca viu mijar de pé, não? Vem aqui, vem aqui. Ô, gatinho. Ô, amor, vem aqui. Oi, moço, me ajuda aqui. Só um pouquinho, por favor. Eu preciso ir no banheiro rapidinho. Segura minhas coisas aqui, que é rapidinho. É que eu tô bem apertada. Não, é rapidinho. Segura aqui pra mim, por favor. Rapidinho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que eu tô terminando. Ô, valeu, cara. Chega aí, chega aí, meu. Ô, ô, chega aí, gatinho. Chega aí, mano. Você nunca mijou na árvore. Vai me dizer que você nunca mijou em pé. Moço, me ajuda aqui, por favor. Segura essas caixas aqui pra mim, rapidinho, que eu preciso ir no banheiro. Eu tô super apertada. É, rapidinho, rapidinho. Só um minutinho. Ai, ai. Porra, valeu mesmo, hein, cara? Você é gente boa, hein? Toca aqui, meu. Valeu mesmo, hein, cara. Valeu mesmo, hein, cara. Chega aí, ô, gatinho. Pegadinha e meta. Vem aqui, gatinho. Chega aí, meu. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir, vamos rir nesse domingo. Ô, vem aqui, vem aqui, meu. Você nunca viu mijar em pé, não? Vem aqui. Moço. Será que o senhor pode me ajudar um minutinho, segurar minhas caixas aqui, que eu preciso ir no banheiro? Isso é bravo. É rapidinho, eu vou no banheiro, é rapidinho. Eu prometo que é rapidinho, tá? Um momentinho. É rapidinho. É rapidinho. Peraí, tio. Só um minutinho aqui, peraí, só um minutinho. Ó, só um minutinho aí, tio. Peraí, tô me ajeitando aqui, ó. Obrigado, hein, tio. Ó, valeu mesmo, hein, cara. Ó, valeu aí, vô. Chega aí, tio. Chega aí, tio. Ó, vem aqui. Oi, tio, vem aqui, tio. Segura minhas coisas aqui, que eu precisava muito ir no banheiro. Será que o senhor podia segurar aqui pra mim, por favor? Segura aqui minhas caixas aqui, que eu tô super apertada. É rapidinho, tá? Peraí, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Já tô terminando aqui, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Já tô terminando aqui, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Já tô terminando aqui, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Já tô terminando aqui, só um minutinho. Segura minhas coisas, é rapidinho. Não, mas é rapidinho, eu não vou demorar. É rapidinho, eu prometo. Espera aí um minutinho. Espera só um minutinho que eu estou usando o banheiro aqui. Vem, gatinha inédita. Tchau. Ah, moça, vem aqui, vem aqui, gatinha. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. E aí, João Kleber, beleza? Fala, meu querido. É, não é só você que faz sucesso com televisão, não, mano. Aqui também faz, só que é o seguinte, hein? A minha é diferente, hein, mano? Certo? Sou do gueto, hein? Tô aprontando, hein? Eu não corre. Eu tô ficando maluco. Olha o que ele vai aprontar. É, eu tô falando, é só 50 reais. Olha aí, ó. 50 polegadas, mano. Uau. E aí, campeão? Ô, mano, beleza? 50 polegadas, beleza. 50 polegadas. Você é da terra boa, hein, mano? Cara que vende terras afastadas é terra boa. E aí? 50 reais aí é 50 polegadas? 50 polegadas. A gente testa aqui, se você quiser, na hora. Entendeu? Só não pode tirar da caixa também, né? Eu vou ficar com o outro. Firmeza. Qual que é? Qual que eu vou levar a minha? Só vou pedir pra você ficar aqui, ó. Só esperto aqui, ó. Porque, porra, os caras não me dão outro prejuízo, falou? Chega aí, irmão. Pera aí. Você confere aqui comigo aqui, ó. Pera aí. É um cara de pau. Pera aí, deixa eu te explicar aqui, mano. Confere aqui quantas polegadas aqui. Só conta aqui comigo. Isso é 10 polegadas. Não, não. Aqui, ó. Esse eu tenho polegadas. Eu fui até ali nos outros 50. Eu não quero saber que é polegadas. Não, é essa daí. Larga que você trouxe. Como é que eu vou te vender uma pantera aí? Para. 50 polegadas. Você vai me dar uma de 10 polegadas? Conta aqui comigo, aqui, quantas polegadas tem aqui. É um cara de pau, meu. Conta quantas polegadas tem aqui. É um cara de 50. Só que não me interessa. Então, passa bem. Leve essa daí. Vamos lá, gente. Eu quero 50 polegadas. Esse é o outro que gosta de apanhar, viu? Eu quero 50. Essa aqui, não. Essa, não? Não, essa não. É o cara de 50. Eu vou buscar. Fica aí, esperando aí. Vamos rir nesse domingo. Hoje só pegadinha inédita, hein? Dá o próximo, ei. É um cara de pau, rapaz. Mostra a televisão aí. Calma, mano. Você tá em choque, mano. Não, não tô em choque. E aí, bro, 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 bro. Ô, mãe, você é louca? Essa televisão aí, velho? Tá, calma aí. Pera aí, que que é que? Pera aí, ó. Deixa eu te explicar, mano. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Você vai chegar com o negócio dentro de casa. Você vai chegar dentro de casa, sua mulher vai falar. Ô, marido, até que enfim. Pera aí, mano. Tô ficando nervoso. Tá bom, pera aí. Que que tá escrito ali? Cinquenta reais, meu? Cê é louco? Cinquenta polegadas. Conta aqui quantas polegadas tem. Pera aí, mano. Pegadinha inédita nesse domingo. Deixa eu te explicar. Não te peguei na TV. Cê é com a puta cara de trouxa dessa vai qualquer outra televisão, mano. Vai mesmo? Nossa, peca o dinheiro aí, mano. Peca o dinheiro. Vou pedir pra você ficar de olho aqui, ó. Vê se os caras não vêm. Só fica de frente aqui, ó. É isso. Pra mim aqui. Chega aí. Vai levar pra quem? Pra sua casa ou vai dar de presente? Não, vai levar pra minha família. Eu, minha esposa e minha filha. Chega lá, sua família vai adorar, mano. Fica aí, mano. Ó, ó, maluco. Termesa? Aí. Ó, mano. Cê tá tirando eu, né, tio? Cê tá de brincadeira comigo, né? Não, pera aí. Vamo conversar. Calma aí. Não, pera aí. Conta aqui pra mim. Só fazendo, por favor. Conta... Junto comigo aí. Conta as polegadas aqui. Não, tá. Não, pera aí. Eu só tô... Badarosca aí? Não, não é badarosca. Eu só tô... Eu quero mais saber de televisão, não. Que é meu dinheiro. Tá bom. Vou devolver o dinheiro. Mas só que deixa eu te falar uma coisa. Falar o quê? Que que eu falei ali? Cê é louco. Ó, ó. Cê é doido, hein? Pega esse negócio aí. Cê viu o rapa aí? O rapa? Já viu o rapa. Não, cê viu o rapa hoje aí? Nem eu. Fui. Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval. Aê. Já vem aí, já. Então, vou te falar as funções, tá? Dela, tudo bem? É... É... A função é o seguinte. O quê? Sim. Só um momentinho. Já vou te explicar já. Sabe contar, é lógico, né? Claro. Opa. Cê, por favor, conta aqui pra mim. Tá vendo aqui na tela? Vê quantas polegadas tem. Só conta aqui. Pode contar. Cê pediu a de cinquenta. Cê pediu a de cinquenta. Não, a empresa erra. Calma. Essa daqui. É de cinquenta. Não, cê tá de brincadeira. Não, é de cinquenta polegada. Brincadeira, né? Não. Eu tô... Pera aí, deixa eu te explicar. Não, pera aí, deixa eu te explicar. Eu tô chamando a polícia pra você. Cê chamar a polícia é pior. Eu vou virar o jogo e vou falar que cê tá me vendendo. É, eu falo que cê tá me vendendo. É, vai? Então vai. E aí, João Kleber? Bele? E aí, Tony? É nóis aí, ó. É? Ducha seca. Lançamento meu. Né? Nível de água da cantareira aí baixo e tal. Ó que lançamento maravilhoso, João. Além de ganhar um dinheiro, qual que é a pegada? Na garantia. Sou idiota. Ha-ha. Valeu? Assiste aí. Vamo rir, vamo rir nesse domingo. Pô, pegadinha, né? Ele tá no tipo ali na TV. E aí, meu? Beleza? Pode completar. Pode completar. Nós tem essa promoção aí, ó. Abasteça com mais dois contos aí, ó. Já faz a ducha aí. Já paguei? Demorou. Demorou, mano. Tamo junto, mano. Tamo junto. O que aí, velho? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo aí, velho? Tá maluco. Calma. Você tá nervoso? Tá maluco? Que que é isso aqui, cara? Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Você é louco, cara? É, pera aí, cara. É, pera o que? Deixa eu te explicar, velho. Pera o que é, meu? Pera pra te explicar, velho. Sai de conta do meu carro? Caramba, meu. Que isso? Que isso. Que isso? Que isso? Não, meu irmão, qual que é o esquema? Tá molhado? Aqui, ó, até é seco. Tá molhado, cara. Tá molhado. Tá bom? Tá molhado? Aí, ó. Que isso? Que isso? Que isso? Ô, produção, ajuda o cara, meu irmão. Ô, 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 produção. Tá, mano. Aí, pegada. Vai tomar banho? Sei, qual é? Vai tomar banho? Não. Ó. Molhou? Não, molhou. Ducha seco. Ai, que sensacional. Guarda isso. Vai pra cá. Qual que é a promoção? Ih? Ducha seco. Isso aqui tá molhado? Ducha seco, essa é a pegada. Pega o barulho aí. Toma aí, sabe? 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 Aí, ó. Abastece o barulho aí. Ah, que abastecer. A pegada é essa, não é? O trouxa foi você que encostou aí. Aqui, ó. Ah! Que isso? Aqui, ó. Ah! 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 Viu? Sai nada, ó. Só põe a mão aqui pra fora. Põe a mão. Seca. Só a pegada, mano. Tem pegadinha, né? A pegada é a seguinte. Abasteça com mais dois reais, leva a ducha seco. Você viu? Eu mostrei na sua mão. Tá? Molhou. Pode ver, ó. Molhou, molhou, molhou. Não molhou, ó. Aí, sequinho. É o seguinte. Ó. Que forte. Oi, João, tudo bem? Tô precisando ir no banheiro. Vou procurar alguém pra ficar com o meu cachorro. Moço, moço. Você pode me ajudar, por favor? Eu preciso que alguém olhe pro meu cachorro que eu preciso ir no banheiro. Tô super apertada. Faz esse favor aqui pra mim. Fica aqui na sombrinha aqui. Ela é bem boazinha. Ai. Ai, amor, demorei. Ai. Fora. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, cara. Nossa, eu comei. Ai. Ai, se tira a parte de baixo também. Uh. Ai, para. Calma, desculpa. Ai, meu Deus. 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 Obrigado, tá? Ai. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Bota aqui. Essa pegadinha. Bem bolada. Bem bolada. Moço, você pode me ajudar um minutinho? Eu tô muito apertada pra ir no banheiro. Fica aqui na sombrinha aqui, ó. É rapidinho. Eu prometo que vai ser rapidinho. Demorei, amor? Ai, que hora. Ai, hein. Tem a minha filha também. Tira aqui. Ai, que delícia. Ai, assim. Você não arrefia assim. Ai, bebe, bebe. Ai, bebe, bebe. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que delícia. Eu não quero, amor. Ai, ai. Sensacional essa pegadinha. Obrigada. Ai, meu Deus. É assim mesmo, né? Ai. Onde é que eu quero ser aqui, amor? Eu não quero ter gelo. Eu não quero ter gelo aqui. Pequenininho. E como é que cabe, amor? Moço, moço. Me ajuda aqui um minutinho. Eu preciso muito ir no banheiro. Não tem quem fica com o meu cachorro. Só um minutinho aqui, é rapidinho. Ai, amor, demorou. Agora vai pra pintar, meu filho. Ai, ai. Agora vai. Agora vai. Pegadinha, né? A gente só não te perdi na TV. Ai. Ai. Nossa, obrigada. Você não tem vontade de fazer a... Ai, gente. Ai, gente, que a gente é pornô aqui. Que chique é essa? Que chique é isso? A cachinha dela especeu. Oi, você. Amigo? O quê? Ela é bem boazinha. Só um minutinho, tá? São tudo louco. Tudo louco. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Ai, ai. Agora vai até o velho. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Obrigada. Ai, obrigada. Obrigada, moça. Olha aqui. É um cara de pola. Sensacional essa pegadinha. É rapidinho. Pegadinha, né? Então eu não te peguei na TV. Ai, ficou bem legal. Eu quero ver todo mundo rindo. Vamos rir, vamos rir. Vamos rir nesse domingo. âuana? Não tchau. Tchau, tchau. Ai, moço. E aí, João Kleber? E aí, Toninho? Beleza? Ô, João, segurança hoje é primordial, hein, meu? E é o seguinte, né? Quem é que não precisa de um cadeado? Assiste aí, João. Vamos rir, vamos rir nesse... É imperdível, hein? É imperdível, é dez reais. Olha aí, hein? Olha o cadeado, hein? A dez, a dez, a dez reais eu falei, hein? É comigo mesmo. Tá perdendo tudo, irmãozinho? O que tá acontecendo lá na casa? Aí, ó. Beleza? Quanto tá? Dez conto, qualquer cadeado? Calma aí, mano. Que desespero é esse? Tá trancando dinheiro em casa? É, mais ou menos, né? É mesmo, é mesmo, é mesmo. É mesmo pra mim, tô pequeno. Pequeno? Demorou, moleque. Eu gosto de gente de atitude, mano. De cara de pau. Isso é um cara de atitude. De cara de pau. Firmeza? Firmeza. Ó, zeradinho, novinho, na caixinha. Vai com Deus, irmão. Volte sempre aí, dá um toque na vila lá. Manda os caras vim aí que eu seguro pra eles. É comigo mesmo, hein? Eu falei que é dez continho, hein? Ah, moleque! Eu falei que é dez reais. Como que você me vende o cadeado sem a chave? Cadê a chave do cadeado pra abrir o cadeado? Isso aí a gente resolve facinho. É a chave que você quer? É a chave. Sem a chave você não leva. Não levo. A chave que você quer, mano? É a chave. A chave tá aí, ó. Aí, ó. Tá aí, ó. Ih, caramba, meu. Que isso? Deixa esse trouxa aí. Segura aí. Esse aqui é do grande ou do pequeno? Do grande. Aí, moleque sangue bom, né? Do bom, né, não? Do bom, senhor. Bebeza uma vez pra nós. Fala. É comigo mesmo, hein? É imperdível. É dez reais. É cadeado. É a chave pra abrir. A chave. O quê? A chave do cadeado. Perdão, mas quer a chave? A chave. Então pede. Eu quero a chave, mano. É a chave. Então beleza, é a chave. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza aí? Beleza. Filmeza? E o bagulho? Não, que bagulho? Bagulho? Dinheiro. Dinheiro? Dinheiro é lógico. Vou te dar. Cadê o dinheiro? Calma aí, mano. É o dinheiro, né? É o dinheiro. Sensacional. Faz assim, não, mas não. Eu tô vendendo muito. A chave do cadeado. Chave? Sim. A chave do cadeado. Não, não, você tá certo. Você quer o quê? Eu vou querer o cadeado. com a chave. A chave? É. Aí, ó. Aí, ó. Aí, não. Calma, calma. Você pediu o quê? Segura aí. Segura aí, não. O quê? Você quer os seus 10? Aqui, ó. Pega aí com ele. Pega lá, pode pegar. Pega aí. Com ele, né? Tá com medo, né? Tá com medo, né? Tá com medo, né? Tá com medo, né? Vacilão. A pegada é o seguinte. Massa, massa. Massa. Mano, o bagulho é louco, velho. Pode ir para. Pode ir para, amigo. Sapeca o bagulho que você já vai levar o cadeado, mano. Ai, ai. Ó, leva na paz e volte sempre. É comigo mesmo, hein? Sem chave, mano. O quê? Tá sem chave. O cadeado. É, mano. O cadeado 10 conto sem a chave. Então, pega a chave aí. Aí, ó. O que é isso? Essa aí é a chave aí, mano. Não, pera aí. Ô, ô, deixa eu falar para você. Oi, mano. Pera aí, velho. É 10 conto, hein? Eu falei que é 10 conto. Comigo não tem chave. Só tem pegadinho, né? Eu tô indo embora. É 10 reais, senhora. Como você vai embora sem a chave, irmão? Isso aqui é o quê, mano? A chave. Mas que é a chave? A chave. A chave. Não. O que foi? Caramba, meu. O que é isso? O que é isso? O que é que foi, mano? Eu quero a chave. Ô, pera aí, mano. Pera aí, mano. Pera aí, deixa eu falar com você. Pera aí, mano. Pera aí, mano. Olha a pegadinha ali, ó. Olha a câmera lá. É pegadinha, mano. Ô, mano. Você também com esse tamanho todo não segura o cara? Seu trouxa. Não, de cadê? João, João, você vai ver que confusão. O que é que você estava aprontando hoje? Aí, Dias, faz uma gentileza pra mim. Tô precisando de banheiro, mó larica, cara. Eu tô atrasado. Toma conta aqui, senta aí pra mim. Vai rapidão. Vai rapidão, senta aí. Valeu, valeu. Não demoro, não. O que que foi? Você mexeu comigo? Não, eu não. Não, foi você ouvir vindo aqui? Como que o rádio tá falando? Eu sou casada, amor. Como é que você mexe com mulher casada? Não conheço. Eu já te falei que eu sou casada? Eu já vou no punhão, 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 punhão. Eu não sou maravilhosa. Só pra tomar conta aqui do instrumento, meio do radinho aí, certo? É rapidão mesmo, Joe. Já, sei lá. Delícia. Ai, meu Deus. O que foi? Não? Foi quem? Palhaço. Ah, não. Ele já tá virando pessoal, né? Não, pelo amor de Deus, né? O que é isso? Pelo amor de Deus. Safado. Tarado. Tarado. Aí, irmãozinho, tudo bem? Faz um favor pra mim, irmão. Toma conta aqui do meu apetrecho aí enquanto eu vou no banheiro aí rapidinho. É rapidinho, irmão. Valeu, valeu. Nossa, que delícia. O que foi? Você soubeu pra mim, meu? Eu sou casada, ô. Você tá soubeu pra mim? Tá louco? Tá achando que eu sou quem? Hein? Eu sou casada, filho. Você me respeita. Me respeita. Não fez nada. Tem aquela de pau de falar que não fez nada ainda? Que não. Ah, dá licença. Você só pode estar de sacanagem comigo. Que rádio? O rádio tá falando sozinha? Agora você me respeita. Prepara com isso. Eu sou casada. O que? Aí, moça. Tá achando o quê? Aí, moça. Tá achando o quê? Posso saber o que que tá? Peraí, pera, calma. O que que tá acontecendo? Ele tá subiando pra mim? Eu sou casada. Mas eu vi você mexendo com a loira aí. Safado, ele é safado. Não, o rádio é meu, mas foi você que mexeu com ela. E aí, Jean Kleber, tudo jóia? E aí, dona Volkira, o que que você vai aprontar hoje? Agora eu vou mexer com a mulherada. A mulherada vai ficar, ó, enxuta com o meu método. Vou vender, aqui, ó, o que te seca a barriga. Ó, é infalível, só você vendo. Roda aí, você vai ver. Não vou contar, não. Vamos rir nesse do vivo. Hoje só pegadinha inédita. Pode sentar aqui, meu amor, né? Eu quero perder toda a gordura da barriga. Eu quero ficar sequinha. Não, sequinha você vai ficar, meu amor. Deixa eu dar uma olhadinha como que tá. É, tá precisando mesmo, né, não? Então, pra você ter uma ideia como é o meu método, eu vou chamar uma cliente minha, que hoje mesmo ela tá fazendo a sessão aqui. Sim. Yara, Yara, vem aqui um pouquinho, meu amor. Aqui, essa daqui é a minha cliente. Olha aqui como tá sequinha. Põe a mão aqui. Nossa, bem sequinha mesmo. Eu quero ficar assim. Bem, bem sequinha mesmo. Isso, essa daqui, essa barriguinha aqui tá sequinha, sequinha, sequinha. E não é só a barriga, não. Você vê, põe a mão lá. Olha, dá uma voltinha, minha querida. Olha, olha, ela tá toda sequinha, né? Brigadinha, deixa eu pôr no bolso. Isso. Yara, fica quietinha aí que eu vou começar, tá bom? Tá bom. Mas vai ficar sequinha, né? Fica sequinha, meu amor. Vou começar agora. Peraí. Vamos lá, então. Comecei a secar, tá bom? Tá sentindo que tá seca, não? Pronto, meu amor. Pode ficar sentadinha, já terminei. Mas, como tem que ser, né? Não, cara, eu sou desastrada, não. Pode sentar. Pode pegar essa bolsinha, muito obrigado, tá? Você não falou que vai fazer o procedimento? Eu já fiz, meu amor. Você não acabou de fazer? Não, eu quero ficar com a barriga assim, do jeito dela. Como assim? Mas, paraí. Me dá o meu dinheiro de volta. Vem aqui, deixa eu falar. A sua barriga tá molhada? Não. Tá seca, eu acabei de secar. Não, não. Não, 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 não. Seca, seca bem. Isso aí você pode me mostrar um pouquinho a barriguinha? É, tá precisando, viu? Na verdade, acho que para você vai ter que ser dois kits, viu? Dois? É, porque tá bem alta a barriguinha. Vai adiantar mesmo. É, adianta, seca tudo, seca tudo mesmo. Inclusive, eu vou chamar a minha cliente aqui. Oi, Yara! Vem aqui, minha querida. Ela vai começar a fazer mesmo. Eu quero ficar assim. Quer ficar assim? Quero. Dá uma voltinha. E, na verdade, esse kit não seca a sua barriga, não. Você viu? Tá vendo como ela tá definida? Sensacional! Assim, exatamente. Nossa, hoje eu tô feliz, viu? Já ganhei muito dinheiro hoje. Eu vou viajar para os Estados Unidos essa semana? Vou lá fazer mais umas aulas, né? Peraí. Prontinho? Hã? Peraí, pô. Peraí, agora você não pode falar muito, viu? Só para não atrapalhar. Tem certeza, é isso? Pronto. Pode sentar, meu amor. Pode sentar. Sente, pode sentar. Pode levantar. Você tá fazendo de vento? É? Já terminei, ó. Tá sequinha. Não, você acha que eu tô trouxa? Você queria ficar com a barriga sequinha igual a dela? Sim. Põe a mão aqui. Põe a mão aqui. Não, já coloquei a mão aqui. Então, a barriga sequinha não tá bom. Eu quero o meu dinheiro de volta. Para um pouquinho. Dá meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro de volta. Mas foi o que o procedimento eu fiz, meu amor. O procedimento eu fiz. Fica com essa b**** de dinheiro. Põe, 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 põe. Cara, como ela, olha a barriguinha dela, que sarada. Nossa. E seca, ó. Põe a mão aqui, põe. Não, que é igualzinho. É, não? Muito bem, bolada. Sensacional. Você tá sentindo alguma diferença, né? Ai, 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 ai. Não dá pra não rir. É sensacional. É o método é esse, né, meu amor? Como assim o método é esse? É o processo do método. Agora pode sentar. Já terminei. Tá prontinho. Seguindo. Igual a ela. Peraí, peraí, peraí. Como assim? É só isso? Não secou. Não aconteceu nada. Seguindo, sequindo. Não, peraí, peraí. Eu quero o meu dinheiro de volta. Não, meu amodinho. Eu já usei meu produto aqui. Água, que tá muito difícil hoje em dia. Calma, calma. Meu dinheiro. Calma, calma. Os meus kits aí, dona. Não, eu quero o dinheiro de volta. E aí, João? E aí, Toninho? Beleza? João, seguinte, tá difícil pra todo mundo, certo? Só que é o seguinte, meu. Bobeou comigo, é multa. E não vai pagar, não? Aí, ó. Assiste aí. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Pegadinha inédita, não te peguei na TV. Sapeca esse. Vai que ela saiu. Essa aí vai ser fácil nós arrancarmos dinheiro, porque ela tem cara de bobinha, mano. Aqui vai, vai, pode ir mais, vem, mais, vem, vem, mano, vem, mano, vem, mano. Mais um pouco, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, solta aí, solta a parada. Vai embora. Nós. Amo o dinheiro. Qual é que é a pegada, mano? Opa, tudo bem? Não. Pelo jeito, não. Não, primeiro lugar, primeiro lugar. Bom dia, tudo bem? Bom dia. A senhora tem carta? Tenho. Não é carta de correio, não. Tô falando carta de... Carta de motorista. Tua habilitação tá aí? Tá aqui. Deixa eu ver. Mas por que tem alguma coisa errada? Daqui a pouco você vai ver, porque pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Daqui a pouco, não. Por que que você não pode me falar? Nossa, pelo amor... Você usa óculos, né, ou não? Não, não é. Vamos começar a usar, viu? Que cara de pau. Vamos começar a usar porque tá bem ceguinha, bem ceguinha, bem ceguinha. Pelo amor de Deus. Só que que você me faz com o carro? Imagina, não foi isso que fiz. Não fui eu. Não, não, fui eu. Ah, lógico que não. Ah, não, foi... Ah, lembrei. Não, foram as formigas que estavam passando aqui, foi lá e pôs eles o carro lá de cima. É bem capaz do senhor, né? Porque tem bem cara de sacana. As formigas operárias, aqui tem bastante. Oh, 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 oh. Olha isso aqui, como que eu vou fazer isso? Tá doido? Quero nem saber. Vai pagar aqui. Não, não, não. E não paga não pra ver. Cara, vai esperando. Por que? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Ai, ai, ai. Aí, ó, tá tudo errado aí. Vai tomar mais uma pra prender. Pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Ei, Jesus Cristo. Meu pai do céu. Não. Só pega essa criança aí pra mim. Vem pra boca do balão. Vai, aí tá bom. Vai, vai. Sensacional. Boa tarde. Boa. Como é que tá? Alguma coisa errada aí? Tirou carta onde? Tirou carta onde? Tirou carta onde? Tirei carta há muito tempo atrás, por quê? Oi. Mas peraí, não tava assim. Porque eu não tava assim, nada. Não tava assim, não. Não. Você não viu, não? Você estacionou, então você tá o quê? Chapado? 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 Uh, uh, uh. Tá coisa errada aí. Eu não coloquei o carro assim, não. O senhor não vai pagar multa? Não, eu vou ligar pro meu advogado. Pra quem? Meu advogado. Um abraço, querido. Passar bem. Sei de nada. Vai pagar multa. Agora eu quero ver você tirar o seu carro da guia, que vai ferrar toda a sua roda. Seu trouxa. É trouxa mesmo. É trouxa mesmo. Vai fazer o quê? É trouxa mesmo. É trouxa. Vai, 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 mais um pouco. Vai mais um pouco. Tá bom, mano. Tá bom, mano. Tá bom. Só tem pegadinha, né, Victor? Tá, nós, pelo amor. Opa, como é que tá? Como é que tá? Tudo bem? Posso falar com você? Acontecendo alguma coisa? Se tá acontecendo. Olha isso. Não, você tá de sacanagem comigo. Você acha que eu terei capacidade de colocar o meu carro desse jeito? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Não, eu posso ser loira, mas eu sei dirigir. Eu não sei de nada, querida. Tô fazendo o meu trabalho, só isso. E aí? Chega aí, irmão. Tá, mamu, tá absurdo. Meu chefe. Fimeda. Oi. Sabe como a gente trabalha? A gente vê a pessoa que tem cara de trouxa. Trouxa. Aí ele vem e fica colocando os carros em cima da calçada e a gente sapeca a caneta pra ganhar dinheiro. Ah, então você é um safado. Você é um safado, né? Vocês são safados que fazem isso com os outros? Vai tomar mais uma agora, por desrespeito. É, peraí. Vai bater, vai bater. Quase, amor. Caramba, mano. Ixi, mano, melou, melou, melou. Opa, opa. Tem coisa errada aí, hein? Tem loja. Ainda bem, né? Que você viu, né? Não, mas não fui eu que pareci, não. Você viu aqui? Viu. Viu, né? Mas eu não parei assim, eu não parei assim, sério. E se eu falar que você vai pagar a multa? Não vou. Coloca aí a multa que você tem. Você não vai pagar, não? Coloca assim. Tá multa que você tem. Tá multa que você tem. Coloca aí a multa que você tem. Tá multa que você tem. Sensacional, sensacional, muito bom, muito bom. Vamos ver se você não vai pagar, rapaz. Chega aí, Juarez. Vai pagar. Vai pagar ou não vai? Vai pagar ou não vai? Ah, meu Deus. Você vai pagar ou não vai? Que difícil. Nós vamos lá no banco agora. Entra aí, Juarez. Vambora, bora. Bora que você vai pagar isso aqui. Vamos lá. Vai pagar, não corre, não. Vai pagar. Chama quem? Vem aqui, Juarez. Oi, João. Tudo bem? O que é que você vai aprontar hoje? Bem só se for pra você, né, João? Olha o emprego que eu arrumei. Administrador de cemitério, mas no período noturno. João, eu tô apavorado, João. Tem ninguém aqui. João. 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 Me ajuda, João. Me ajuda, João. Me ajuda, João. Me ajuda. E aí, beleza, amigo? Tranquilo. Qual é o seu nome? Júnior. Júnior. Mas o primeiro nome, qual é? Gilson. Gilson. Isso. O negócio é o seguinte, meu amigo. O emprego realmente é uma coisa meio complicada, né? Não sei se você tá sabendo. Você vai trabalhar de vigilante noturno do cemitério. Tranquilo. De boa. Você tem medo ou não? Não. Não? Então melhor ainda. Porque todo mundo, já teve outras pessoas que trabalharam aqui, tinha medo, ia embora, não ficava. Não, não acredito nessas coisas. Fica tranquilo. Eu também trabalho há muitos anos aqui, rapaz. O negócio é que a gente tem que ter medo de quem tá vivo, não é? De quem tá morto, concorda? Não, não dá mais. Olha, qualquer coisa, eu vou deixar essa lanterna com você pra você vigiar aí os túmulos aí. Tem que ver túmulo por túmulo pra ver se não falta nada, tá certo? Você puxa o sino lá que eu venho aí qualquer coisa, tá bom? Beleza. Boa sorte, amigo. 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 É um emprego meio complicado. Ah, você já viu, né? Você já sabe o que você vai fazer ou não? Não. Você vai ter que trabalhar de vigilante noturno aqui do cemitério. Eu sou administrador, eu que cuido. É verdade? Tem problema não? Eu não tenho problema, porque eu preciso, não é? Ah, então pra você vai ser fácil aqui, né? Você vai fazer o serviço de segurança, vai olhar se tem alguma coisa errada ou não. Qualquer coisa me chama, tá? Falou. Olha, nesse emprego aqui é difícil, não vou falar que é fácil, é difícil. Nesse mês agora, passaram aqui só três pessoas. Um ficou dois dias, outro um dia. O outro, na mesma hora que eu saí, ele foi embora correndo, não ficou aqui mais de medo. Medo, rapaz. Não esquenta não, tá? Não esquenta não, ó. O negócio é aquele muro de lá e esse daqui que é perigoso aqui, que a turma costuma pular, tá? Qualquer coisa você me chama, tá? Alguém? Ah! O emprego que eu tenho, a vaga que eu tenho é pra vigilante noturno do cemitério. Os caras pulam desse lado aqui do muro e daquele lado lá, ó. Daquele lado lá, tu uma pula também, tá vendo? Vem cá. Faz o seguinte, ó. Eu tô notando que você tá com medo mesmo, eu vou entender esse seu helado. Eu vou só jantar, aí depois eu fico aqui. Você fica pelo menos umas duas, uma hora e meia, duas horas pra mim aqui. Qualquer coisa que acontecer, aqui nessa viela aqui, ó, tem uma cordinha ali com um sino. Você toca o sino lá que eu venho rapidinho aqui, tá bom? Beleza. Ó, pega aqui. Não tem medo não, tem medo não que vai dar tudo certo. Tem que ter coragem. Sensacional, sensacional, muito bom. Domingo é pra rir. Vamos rir, vamos se divertir. Pegadinha inédita, não te peguei na TV. Sensacional essa pegadinha. Bem bolada. Bem bolada, bem bolada. O que é isso? Ai, Jesus, polícia. Polícia, acabei de ser roubado. Acabou de me roubar, sua guarda. Foi esse boliante aqui, ó. É, foi você, mano. Acabou de roubar, minha. Amigo, não. Tudo bem? Sabe ler? Se afunda mais hoje, já. Sabe ler? Sabe ler? Sabe de nada. Gente, cara de pau. Calma, baixa a bola, calma. Segura aí, pra gente fazer o que tu enrava. Era bom de pesaroso. Certeza, o senhor sabe o que que ele... Uma meia dúzia de revistas, cara. Olha cá. Deixa eu só ver isso aqui. Olha lá, opa. O que que é isso aqui? Respira puro agora. Da cor do pecado. Da cor do pecado sou eu. Eu sou casado. Certo. Lógico, é meu. Roubasse. Acabasse de roubar. É meu. Eu sou minha. Eu sou maricão. Não, pera. Eu quero roubar, você viu roubar alguma coisa? Eu vi. Acabasse de pegar as revistas aqui. As revistas eróticas. É, eróticas. Mas para ele. Aí. Olha lá. Ah, não. Estacar. É isso aqui, cara. Estacar. Temorô, é nóis. Não, o que que é isso aqui, cara? Sabe de nada. Ah, não sabe, né? Agora você vai ver o quanto é bom. Eu curto, eu curto. Eu curto. Pode ficar. Não, você põe o sangue do mês passado. Você vai preso e você vai ver lá na cadeia. Temorô, é nóis. Mas vamos ler juntos, mano. Olha lá. Olha lá. Qual a idade, senhor? 1,5. 1,5 anos. Acha que tá na praia, que é o cara certo. É, que é isso aqui. Olha que pegar o da minha revista. Eu acho que é de homem. Você tá comprando? Você quer da banca? Não. É porque tem. O que que foi? Eu vim com esses olhos com a terra de coelho, que pegou meus revistas também. Eu vou escutar os donos da banca. Tudo bem. Vamos abrir? Vamos ver o que tem, né? Abre lá, abre lá, vai. É flagrante, meu amigo. Respeita a polícia. Anda lá. Quem não deve, não tem. Olha a prova, cara. Olha, e ainda as revistas eróticas da minha banca. Não, 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 não. Não, peraí. Campeões. Rapazão simpático desse. Ah, da cor do pecado. O que que o senhor quer que faça com ele? Leve pra cadeia. Não, não, peraí. Leve pra cadeia. Vamos vir, vamos vir. Rapaz, eu tô falando. Não, não, não. Vai, 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 vai. Só um pouquinho. Você vai? Eu vou dizer. Para isso. Pera aí, opa. Eu vou dizer pra onde ele vai. Para a Reni TV. Eu te peguei.